Lava a roupa todo dia Que abonia Na quebrada da soleira Que chovia até Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude Transviada E o auxílio luxuoso De um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa Uma mentira Nascimento, vida e morte Quem diria até Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar A gente pode transformar E o que diria a juventude Um dia você vai chorar Vejo claras fantasias E o que diria a juventude Lava a roupa todo dia Que agonia Na quebrada da soleira Que chovia Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude Transviada Transviada E o auxílio luxuoso E o auxílio luxuoso De um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Boa tarde Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Pois manda dom-de-dô Tão mais rápido 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 Uma mulher não deve vacilar Uma mulher não deve vacilar Uma mulher não deve vacilar Tão mais rápido Tão mais rápido Uma mulher não deve vacilar Tchau, tchau.